E com estrela, liberdade, Paulo Henrique empata o jogo em Caxias. Mas deram espaço, ele não teve dúvida. Engatou uma quinta. Quem é que para? Para não. Para nunca. Tava, não tava, tava, não tava, tava, não tava. Daqui a pouquinho, a central do Alpito conta pra gente a condição do Paulo Henrique. Ele avançou, ninguém deu o bote, ele fuzilou o cruzado. Jogo empatado. A condição do Paulo Henrique era boa, Sandro. Legal, condição legal no momento do lançamento.